Bem, aqui estão também os nossos convidados para a entrevista do cientista político Paulo Sérgio Pinho, que está aqui conosco, o jornalista Ricardo Cocho. Cocho é repórter da revista Brasileiros e editor do blog Balaio do Cocho, publicado no portal IG. O jornalista Ivan Massiglia, que é editor assistente do caderno, aliás, do jornal O Estado de São Paulo. A jornalista Fernanda Mena, editora do caderno Folhatim, do jornal Folha de São Paulo. E a jornalista Paula Perim, que é diretora de redação da revista Crescer. Conosco também, que está aqui o Paulo Caruso, com a sua charge, seu talento, registrando aqui os melhores momentos do nosso programa. E ao meu lado está a minha colega aqui da TV Cultura, a jornalista Cristiana Alcalá, que tem aqui as perguntas encaminhadas pelo nosso endereço eletrônico. Eu quero lembrar, você que roda a viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente pela internet, é também retransmitido para todo o país através da TV Brasil e emissora da rede pública de televisão. Doutor Paulo Sérgio Pinheiro, boa noite, obrigado pela sua participação conosco aqui no Roda Viva. Boa noite, Herói. Vamos começar com a história da palmada, que é o gancho aqui da nossa abertura do programa de hoje. Qual é a avaliação que o senhor faz? É ou não? Pode ou não ser uma intervenção do Estado na organização familiar? Olha, desde que os governos do Estado são responsáveis pela promoção e defesa dos direitos humanos nos Estados, os Estados têm que zelar pela proteção das crianças. Quer dizer, por quê? Porque os direitos humanos não param na soleira das portas das casas ou das escolas. E, na realidade, nesses últimos, enfim, no último século, o que se vê é uma diminuição da concepção antiga do pato e poder dos pais, que no direito romano tinha o direito, inclusive, de matar os filhos. Havia uma delegação do Estado. No Brasil Colônia também tinha. No Brasil Colônia e depois você sabe que a palmatória, por exemplo, no Colégio Pedro II, foi utilizada até o século XIX. Há 21 anos atrás, 192 países do mundo ratificaram a Convenção dos Direitos da Criança. E o artigo 19 lá é muito claro, não pode ser utilizada violência contra a criança. A palmadinha é considerada uma violência? Não, qualquer ato que provoque dor, não importa a motivação, é violência. Essa é a novidade. No ano de 2005, o Comitê dos Direitos da Criança, que é o comitê na ONU que recebe os relatórios anuais de cada país, publicou um comentário geral definindo que o castigo corporal, a disciplina que utiliza violência, é uma violação dos direitos da criança. Porque as crianças não são só filhos dos pais, mas são também sujeitos de direitos. E o Estado tem que proteger esses direitos das crianças e do adolescente. Porque quando a gente está falando de criança, tem toda a evolução, é 0 até 18 anos. E para cada uma das faixas de idade das crianças tem que haver uma estratégia de educação, uma estratégia de disciplina por parte dos pais. A violência é uma solução de facilidade. Por quê? O que eu acho muito curioso é que se eu dou um soco em você, é agressão. Se eu dou um chute no meu gato, é crueldade. Se eu bato na criança, é disciplina. Eu nunca entendi muito bem isso. Professor, nós tivemos uma polêmica semana passada sobre esse assunto, que a gente pensa diferente. Agora, eu queria que você me explicasse, deixasse bem claro. Bom, não pode mais dar nenhum tapa na bunda, não pode mais nada. Mas o filho desobediente, que não cumpre as obrigações, não tem disciplina, o que pode fazer? Qual é a saída? Qual é a solução? Olha, isso é que nós estamos atrasados nesse debate. E, de uma certa maneira, a proposta de lei nos obriga a discutir. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o projeto do lei. Já estou contente, já estou contentíssimo que isso tenha havido. E o debate enorme, a controvérsia, desde o balai do corte até vários blocos. Não, é uma questão de princípio, Ricardo. Você não pode ceder à violência, porque tem várias consequências. Isso tem as consequências médias. Por exemplo, dar soco em bebê ou bater na cabeça de bebê de dois anos, tem problemas na evolução das sinapses que estão ocorrendo dentro do cérebro. Depois, em outras idades, tem consequências terríveis na vida adulta. E o problema é que, desde o patro-poder romano até hoje, as relações na família se democratizaram. O Estado, a família não pode ser um aparelho autoritário ligado ao autoritarismo do Estado. Não é à toa que os regimes autoritários, pensemos em Vichy, o Estado Novo Português, o nosso próprio Estado Novo, tomavam a família justamente como a cela autoritária delegada desse poder do Estado. Porque a família, da mesma maneira que o Estado, o Estado é dadivoso, faz políticas positivas, mas tem monopólio físico da força. A família também. A família tem autoridade, os pais têm autoridade, mas eles também têm que prover o bem-estar, o melhor interesse das suas crianças. Então, não dá para apelar para a violência. Na tua casa, como é que você fazia com os filhos, para educar os filhos? Na minha casa, bom, primeiro é preciso dizer que nem eu, nem a Ana recebemos essa palavra doce para disfarçar o cacete que os pais dão nas crianças. Depois eu vou dizer o que, como é que os pais no mundo batem nas crianças. Eu não apanhei, acho que sou positivo. Não porque os meus pais achassem que era o meu direito não apanhar, mas a minha avó, que era uma senhora um pouco pedante, achava que não era uma coisa de bom tom ficar batendo em criança. Então, os meus pais não batiam, e ninguém falava em palmada. Agora mesmo a situação está melhorando. Eu ouvi uma história de uma menina no outro dia, que na escola dela, acho que ela tem, sei lá, seis anos, estavam cantando aquela música, samba-leleta doente, samba-leleta com a cabeça quebrada, precisa levar uma palmada. Aí a criança entendeu tudo da letra, mas aí perguntou ao professor, o professor, o que é palmada? Ela nunca tinha levado uma palmada. Também se perguntassem no vídeo o que é palmada, se não tivessem outros que levassem palmada, eles também não iam saber. Ricardo, é difícil, é mais difícil. Mas você dá a palmada, primeiro, ensina que a agressão é uma solução boa dos conflitos. E você quer que os adolescentes depois sejam não violentos, que você desce o cacete, você pega. Não é só a palmadinha amorosa, como eu vi muitas vezes nesse debate, é a cintada, é a chinelada, é a tamancada, é o beliscão. O presidente Lula fez um discurso muito inspirado, dizendo que beliscão dói, beliscão não é gesto de amor, não é gesto de amor. Então, não vamos banalizar, trivializar a questão da violência sob esse nome amoroso, doce da palmada. Não é palmada, a palmada causa dor. Então, não se trata de fazer isso entre seres humanos sujeitos de direitos. E as crianças e adolescentes são os sujeitos de direitos. Os pais ficam um pouco perdidos, na verdade, com essa polêmica da palmada. Como erradicar a palmada como instrumento considerado disciplinador, sem comprometer essa autoridade dos pais que você disse que é importante que exista? Justamente, autoridade, essa pergunta é uma das perguntas válidas nesse debate. Os pais estão totalmente desorientados, em boa parte, por parte dos governos, que não. O pessoal acha meio ridículo a escolinha de pais, seminários. Os pais chegam ao casamento sem saberem nada, não entendem nada do que é lidar. Ficam repetindo, repetindo o que os pais, os avós fizeram, que ficam muito amolados em julgarem os seus pais, porque os pais foram tão amorosos e desceram o cacete neles, desceram palmada, estilelada, assim, tá? Então, os pais têm uma certa dificuldade. Se você, se os telespectadores abrirem a revista Crescer, tem lá todo o receituário para lidar com crianças sem usar a violência. O problema não é a convenção da criança, o comentário geral desse comitê que eu citei por erado. A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos é clara. A família detém autoridade na educação dos filhos. Mas autoridade não é só um poder que usa violência. Você tem que usar o diálogo, você tem que saber colocar limites, você tem que ter, como eu dizia para o Corte, uma estratégia para cada momento da evolução. A palmada pode ser substituída por um castigo? Olha, tem os castigos idiotas, que são muito praticados. Tipo, colocar, ou aliás, colocou até uma bela foto de uma criança imobilizada num canto de uma sala, no quarto escuro, ou, sei lá, obrigar a comer mostarda. Mesmo esses castigos... Quer dizer, Heródo, quando nós estamos falando desse castigo físico, é porque todo castigo físico também, ele vai num pacote de humilhação, de estigma, de desprezo. Você não devia ter nascido. Foi um erro eu ter você. Os pais adoram. Muitos pais usam isso. Como eles são pais amorosos que fazem... Não quer dizer que os pais que façam isso sejam criminosos. A questão é que os pais têm que entender que esses castigos idiotas... Agora, é preciso conversar, é preciso sentar com os filhos e... Isso dá trabalho, isso dá trabalho. Mas é possível, é só abrir lá toda uma lista imensa de estratégias, de disciplina que se chama positiva, e vai ser muito mais agradável o ambiente. Professor, mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Os pais, muitas vezes, eles apelam para a palmada, e a gente viu isso até em comentários e matérias várias vezes, muito mais por uma falta de controle deles do que por uma decisão de que aquilo vai ser educativo. É, por isso que é pior. É pior ainda, porque, na verdade, eles estão desarvorados. É preciso controle da zanga, mas isso o Estado tem que prover. É claro que as ONGs podem se organizar e tudo isso, mas o Estado, essa lei, de uma certa maneira, chama a atenção dos Estados de providenciarem esse serviço. E o Corte não foi, é a mesma história entre os 30 Estados que hoje tem uma total proibição. A boa notícia desde que vocês me convidaram foi que a Tunísia e a Polônia acabam de aprovar uma lei muito parecida com a do Brasil. A lei, é preciso haver debate antes da lei, como nós estamos tendo aqui em todos os vossos meios de comunicação, durante a votação e depois. A Suécia, que tem 30 anos, foi o primeiro que fez a lei. As percentagens eram muito parecidas com a do Brasil, mas hoje 10% só dos pais acham que é uma boa bater em crença. E os países europeus que fizeram isso, o Uruguai, por exemplo, a Costa Rica, que tem leis semelhantes, é a mesma coisa. Na hora, os pais, puxa, querem tirar a nossa autoridade, o Estado quer se meter na nossa casa, que história é essa? Porque eles são muito cobrados por não colocar limite nos filhos. E nessa hora, ele fala, estão me tirando. Eles não conseguem colocar limite, com todo respeito, porque é a grande incompetência e grande desinformação. Quer dizer, se os pais não conseguem contar limite num bebê de 5 anos, imagine quando esse bebê virar 18 anos, eles não vão conseguir limite nenhum. Então, é bom começar cedo a esse diálogo, a entender, porque outro artigo que é muito esquecido da Convenção, é o artigo 12, que é a questão da importância de ouvir a voz, a voz das crianças. As crianças podem participar de estágios, estágio de decisão. Isso é muito importante. E eu falava para a Fernanda, que justamente mandou as novidades do Informe Mundial do Secretário-Geral sobre violência contra crianças, foi a participação das crianças, igual pé com os outros delegados. Isso eu posso dizer que foi o primeiro relatório da ONU em que as crianças foram efetivamente ouvidas. Ao lado dos comitês científicos, etc., havia durante quatro anos um comitê de representantes infantis, quer dizer, adolescentes e crianças com mais de 10 anos. Você tem que ouvir, você tem que participar. Em vários países, tem iniciativas muito mais avançadas que no nosso país, que a gente precisa olhar. Agora, professor, a pessoa citou aí a foto que saiu no estado de São Paulo com uma criança num canto do quarto de castigo, né? Quer dizer que é considerado conduta degradante também esse tipo de castigo que é defendido, por exemplo, em programas como Supernanny, de colocar a criança num canto do castigo? Olha, algo que vários de meus ilustres predecessores e interlocutores, eles acham que a lei vai tirar dos pais e educadores o uso da força como contenção. Isso não está em discussão. Quer dizer, agora, conter, se a criança vai cometer um ato terrivelmente perigoso que precisa ser agarrado, você tem que agarrar. Agora, agarrar não é dar palmada nem som, a questão da contenção. Eu diria que o castigo daquela foto formidável dos Tupacoff, eu considero idiota, não é propriamente, não é necessariamente degradante, que eu não sei, depende de quanto tempo obrigaram aquele menininho a ficar ali. Se ele foi obrigado a ficar três horas, isso já começa, ou uma hora já começa a ficar suspeito. A minha primeira experiência, já que eu não levei palmada em casa, que eu nem sabia o que era isso, porque não era elegante, a minha primeira experiência com violência foi no meu primeiro ano primário, e eu não me esqueci disso, não está recriado na minha memória, era ali na rua Paul Redfern, a rua que o Prestes ficou escondido em 35 Ipanema, e a minha turma ficou sem saída, e tinha um espetor de alunos, que se nós não ficássemos quietos, eles nos ameaçavam a nos queimar com o charuto aceso, e ele estava com o charuto. Foi o meu primeiro contato. Vai vir assim, sem saber, me meteram na via. Aquele espetor, e a minha avó me meteu nessa via, porque eu achei que não era uma coisa boa ficar... E, Ivan, é de uma contradição absurda, se os pais param um minutinho para pensar. Aquele ser que tanta gente tem tanta dificuldade de ter filho, nasce um nenê, aquela coisa maravilhosa, e daqui a pouquinho os pais não conseguem aguentar o choro do bebê. Eu falava com a Paula, ou não sei, com a Fernanda, por exemplo, no Reino Unido, o Reino Unido é um dos campeões de ficar sacudindo criança e morrer, porque os pais ficam nervosos, aí começam a sacudir o bebê, e aqui no Brasil também. Mas outro problema da questão dos números é um problema que é muito difícil você fazer pesquisa. É necessária uma lei para isso? Ou seria suficiente você fazer a educação dos pais, convencê-los, em tudo isso que eu estava dizendo, do que uma lei? Porque essa lei pode não pegar. No Brasil, a gente tem essa lei que pega, a lei que não pega. É claro que nós estamos em outro processo democrático. Mas não é um caso de educar os pais? Não é um caso de educar os pais? A questão, Heródo, no meu caso pessoal, o problema é que a minha principal recomendação do secretário-geral, que foi aprovada por 140 países, o único país que se absteve foi os Estados Unidos, mesmo assim, apoiou as recomendações. E eu me lembro, só uma historinha, eu me lembro que o secretário-assistente da família foi na Assembleia Geral, no terceiro comitê, e falou e foi aplaudido. Eu disse para ele, olha, não é todo dia aqui que os Estados Unidos é aplaudido, não. Então, para dizer que o mundo inteiro, agora mesmo, em junho, eu estive em um seminário da Liga Árabe sobre o castigo corporal e o problema da legislação. A questão é que o relatório aprovado pela Assembleia Geral... Violência contra a Criança já não está captulado no Código Penal? Não, o Código Penal não contempla esses casos de castigo físico como disciplina. O que está no Código Penal são tipos penais de violência cruel, de abuso? Tudo isso está lá, não precisa mexer. E não se está colocando no Código Penal? A lei é muito focalizada, é uma pequena adição ao instituto da criança e adolescente que proíbe o uso da violência como castigo físico. Qual é a pena para quem bater na criança? Não, não tem pena, tem uma gradação. É a gradação que está no ECA. Se você der a palmada, não vai ser processado. Agora, é evidente, se você der uma palmada e a criança quebrar o braço, aí vai ser problemático. O ECA já está captulado no Código Penal. Já está captulado. Então, a lei, ao contrário do debate que está sendo feito, ele não muda a gradação das coisas graves que já estão no ECA. Os países, os 30 países que têm essa proibição, o Comitê dos Direitos da Criança, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fez uma resolução em 2009, dizendo que castigo físico é uma violação de direitos humanos. Os Estados têm que cumprir isso, porque na comunidade internacional, quem responde se os direitos da criança estão sendo defendidos ou não, é o Estado. Então, a lei é muito sinalizadora, não é agora os filhos... Ai, outros também, talvez fantasmas do período soviético, agora os pais, os filhos vão começar a denunciar os pais, toda essa bobageada. Não é para isso. Como eu dizia, a lei é uma sinalização das obrigações que o Estado tem e que os pais têm em termos de pensar, em termos de uma disciplina... Professor, o senhor citou agora que isso está dentro de um contexto mais amplo dos direitos humanos. Nós começamos a falar em direitos humanos no Brasil, não faz tanto tempo, foi nos anos 70 do século passado, quando os setores da Igreja Catói passaram a denunciar violências praticadas pelo regime militar contra presos políticos. Depois, com o fim da ditadura, esses mesmos setores da Igreja passaram a se preocupar também com os presos comuns. E começou essa história de defesa dos direitos de bandidos, que era a acusação que se fazia contra a Igreja. Eu pertenci à Comissão de Justiça e Paz, que é o Dom Paulo. Somos colegas. É, somos colegas, então a gente sabe como é que foi isso. Mas hoje, os direitos humanos viram um palavrão em largos setores da mídia e da sociedade. Na rede de relacionamentos Orkut, há centenas de comunidades na linha Eu Odeio Direitos Humanos. O que aconteceu? Por que se perdeu essa batalha na opinião pública? Não, eu... Olha, eu acho que não se perdeu a batalha. A pesquisa que nós fizemos em 1999 e 10 capitais já mostravam diferenciação em relação a esse horror a direitos humanos. Agora mesmo, depois eu vou citar alguma coisa específica, castigo corporal, junto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a minha colega Nancy Cardia acabou de terminar uma monumental pesquisa em 11 capitais com mais de 4.500 entrevistas. E o que aparece é... Essa percepção não corresponde muito à atual realidade. Concretamente também porque os direitos humanos passaram a ser percebidos no Brasil também como algo muito positivo, que são os direitos econômicos e sociais. Quer dizer, na medida em que as políticas sociais dos dois últimos governos são bastante exitosas, eu não acredito que ninguém que recebe a Bolsa Família vai achar que direitos humanos é proteção de bandido. Porque os direitos concretos deles, das famílias, alimentação e sobrevivência estão sendo definidos. E, por outro lado, os direitos humanos foram cada vez mais se especificando. Quem é que vai condenar o direito humano da mulher a não ser vítima da violência? A lei Maria da Penha é na mesma linha dessa mudança proposta pelo presidente Lula. Em termos, os campos de defesa específica do direito foram se implantando. Eu acho que há muita desinformação. Eu fiquei muito contente com toda a polêmica em torno do Programa Nacional de Direitos Humanos no Brasil, porque nunca, nunca se discutiu tanto direitos humanos no Brasil. Eu acho que o saldo dessa discussão... O senhor foi o autor do primeiro plano. Não só... Quer dizer, não o autor, havia outras pessoas, mas do primeiro e do segundo. E o que mostra, o que eu achei, até certa maneira, emocionante, que o PNDH3, que o ministro Paulo Vanucke retoma... É preciso dizer a você também que essa história do PNDH3, planos de direitos humanos, não foi inventada só pelo Brasil. Isso é uma proposta. É o artigo 71 da declaração em programa de Viena. Foi proposto pelo Brasil e a Austrália. Os países deviam fazer planos de ação de direitos humanos. O Brasil foi um dos primeiros. Então, esse PNDH3, ele, de uma certa maneira, consolida 16 anos de uma política positiva de direitos humanos do governo. Então, o que eu não entendi foi isso. No primeiro plano, quase não houve repercussão. Ninguém falou nada, não houve um grande debate como aconteceu agora. E, dessa vez, houve um massacre da mídia, de setores da sociedade, contra o plano, dizendo que prega censura à imprensa, invasão de terras, tudo de mal que existe, a defesa do aborto. O que mudou de um plano para outro? Olha, quer dizer, a conjuntura é diferente. Eu também devo contar uma indescrição que, de uma certa maneira, o primeiro plano só era na área dos direitos civis e políticos. Então, era novo, as pessoas não sabiam bem de se que tratava e não houve muita polêmica. O segundo foi ampliado em direitos econômicos e sociais. Eu acho que esse, o PNDH3, ele enfrenta questões que não estavam na agenda do... Por exemplo, a Comissão Verdade. O governo Feneri, que você sabe, reconheceu a responsabilidade do Estado da ditadura pelas mortes e desaparecimentos políticos. Isso foi um marco. A criação da Comissão dos Aparecidos, a criação da Comissão Anistia e todo o prolongamento nessa mesma via do atual governo. Mas não estava totalmente na agenda do governo passado a questão da Comissão da Verdade. O Paulo Vanuc, corajosamente, e não foi ele, foi a sociedade que participou disso. Então, eu acho que isso foi um dos elementos. Os outros elementos, quer dizer, a questão de um ministro falando contra a questão da reforma agrária, ele é candidato a deputado e achou que era um bom palanque. Quer dizer, todo mundo resolveu tirar a casquinha do PNDH3. E, na verdade, se as pessoas lessem o programa 1 e o programa 2, que foram publicados juntos, não havia muita diferença. E também o contexto político, eu acho que deve ter agregado algo. Ok, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo aqui no nosso programa Roda Viva. Mas eu quero apresentar também aos nossos espectadores, os três twitteiros que estão conosco. E eles estão colocando aqui na internet os seus comentários sobre o programa, aquilo que eles estão vendo por aqui. Conosco está a blogueira Daniela Urruti. Conosco também o empresário Jorge Freire Jr. E está aqui também a jornalista e blogueira Samanta Chiraischi. O Roda Viva faz o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. O nosso convidado hoje aqui no Roda Viva é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, que é coordenador do Centro de Estudo de Violência da Universidade de São Paulo. Paulo Sérgio, o senhor falou agora há pouco do Estado, da importância que o Estado tem, da responsabilidade que ele tem para preservar a vida das pessoas. Acabou de ser publicada aqui agora uma notícia no Estadão, aqui online, dizendo o seguinte. O governo do Irã, você já sabe do que eu vou falar, o governo do Irã, diz que a iraniana Sariké Ashitani, condenada à morte por adultério, deve ser enforcada e não mais apedrejada como havia sido estabelecido pela Justiça da República Islâmica. A nova decisão se deve ao fato de Sarkiné ter sido agora condenada por assassinato. A informação foi divulgada há pouco. E também diz que o Itamaraty confirmou que, confirmou o Estado iraniano que o governo brasileiro fez uma oferta oficial até Irã para receber a iraniana como refugiada. Eu gostaria que o senhor comentasse a atitude do governo brasileiro e essa história, então, de que ela vai ser, está quando continua condenada à morte, mais em vez de apedrejada, seria enforcada. Primeiro, é preciso falar sobre a própria condenação dessa senhora Sarkiné. O processo é cheio de vícios, quer dizer, você não pode falar do devido processo da lei, quando o advogado tem que fugir pela Turquia para pedir auxílio à Noruega, que alguma coisa está... E a mulher do advogado, que foi sequestrada e presa durante uma semana. Essa pena de morte por apedrejamento é alguma coisa totalmente contrária ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que a República do Irã ratificou. E está em total, vai totalmente de encontro ao apelo recente da Assembleia Geral da ONU que os países devem fazer uma moratória em relação à pena de morte. O Irã não consegue entender bem com essa moratória e não consegue fazer. Não só ela, tem uma lista de 11 pessoas esperando. A questão em relação à decisão do Brasil de oferecer resílio. O Brasil tem uma das melhores leis de refugiados do mundo. Eu acho que é uma oferta, o governo decidiu fazer essa oferta. Eu acho que ela teve alguns efeitos positivos. Eu não conheci nenhum chefe, não vi nenhum chefe de Estado, nem nenhum governo falar abertamente em defesa. Todos os governos estão fazendo os mesmos, enfim, alguns dos mesmos permanentes da ONU, algumas democracias europeias estão fazendo a sua sugestão, mas ninguém quer ofender o Irã, porque todos têm vários negócios, etc. E eu imagino que a declaração pública do presidente, imagino não, tenho certeza que deve ter sido complementado por contato diplomático. Aqui, nesse caso, não é uma dupla violação? Primeiro, porque é pena de morte. E segundo, porque é uma discriminação contra a mulher. Há já visto que os homens não são condenados por esse ácido, Ah, não há a menor dúvida. Quer dizer, os homens apedrejados podem ficar com as mãos livres para ficar se defendendo. É um campeonato de horror. Quer dizer, isso está em flagrante contradição com o Estado atual da discussão sobre direito penal, sobre a não violência contra a mulher, a não discriminação da mulher. Isso, o Irã está flagrado em tudo isso. Não há nenhuma dúvida. Agora, quanto à posição do Brasil de oferecer asilo, é uma decisão que o governo tomou. Eu me lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso, nós fizemos também uma gestão em relação a uma senhora nigeriana, também ameaçada de lapidação. No caso dela, felizmente, ela foi poupada e acredito que ela pôde se exilar em outro país. O advogado, você sabe, conseguiu asilo na Noruega. Eu acho que o Brasil, que eu saiba, não dá para acompanhar os 192 países, mas eu, entre as democracias mais visíveis, eu acho que o Brasil foi o único país que teve uma posição tão exposta em relação à mulher. E eu acho que isso foi positivo. Isso teve, se não vai ser totalmente bem sucedido, não é por causa da gestão brasileira, é por causa da decadência do funcionamento do sistema político no Irã em termos de uma consolidação democrática. Professor, essa é uma questão cultural do Irã. Nós temos o nosso telespectador, o Rodrigo Coronel, ele quer saber se a palmada no Brasil pode ser considerada também uma questão cultural. E como é que são essas porcentagens sobre palmadas nos países de primeiro mundo? Olha, mesmo em relação ao Irã, essa coisa de cultural não cola, porque há vários países de cultura semelhante que não estão condenando mulheres a serem apedrejadas. É uma violação de direitos humanos por parte do Estado do Irã. Não, não é uma característica da nossa cultura descer o cacete, bater nas crianças da palmada, não é. Há uma especialista espanhola muito importante, Pepa Orno, que fez uma comparação entre 30 países de diferentes culturas. E, olha, a palmada está em todo lugar, a violência, e foi o que eu vi. Inclusive nos países de primeiro mundo. Inclusive nos países de primeiro mundo, no Canadá, no Canadá, a Suprema Corte achou que a palmada pode ser herdada com moderação. Agora, quem me explicar como funciona um palmadômetro, como é que você... Não, no ouvido não pode, na bundinha talvez, mas você deve aplicar a mão com uma... não com rapidez. Então, isso tudo não é traço cultural brasileiro, apesar de nós termos uma larga vocação em termos de tortura, não é que a tortura foi largamente utilizada. Mas nós mostramos uma enquete, uma pesquisa feita pelo Datafolha, dizendo que 50 e tantos por cento era o contrário. Não, mas o... Então é um traço cultural. Para a presidência, eu posso usar uma polinha, né? Então, eu queria citar essa pesquisa... Essa datafolha. Não a datafolha, a pesquisa do Núcleo Estudos da Violência, uma coisa maravilhosa, feita pela... coordenada pela minha colega Nancy Cardia, junto com várias instituições, inclusive o Ibope e a secretarista do Aldo de Direitos do Sul. E não é tão triste como o percentual da Fone. Na verdade, eu não vou ler isso aqui, vai ficar meio cansativo. Na verdade, o que é essa pesquisa que nós vamos publicar, que a Secretaria de Estado de Direitos dos Mães deve publicar brevemente, é que, na verdade, comparado às 11 capitais que foram analisadas entre 1999 e 2010, em realidade, o número dos pais e mães que administram a palmada regularmente decresceu. O que é um pouco curioso é que os entrevistados com mais idade revelam terem sido mais espancados do que os mais jovens. E a boa notícia é que o que é mais utilizado é o chinelo e não necessariamente os materiais com madeira, pedaços de pau, cabo de vassoura, que, em 1999, tinham uma certa ascendência. Então, não é exatamente nessa direção desse entusiasmo nacional pela palmada. E também outra coisa curiosa que eu acho que vão gostar é que é diferente, dependendo da capital. A capital que mais espanca, menos espanca as crianças é o Rio de Janeiro. As capitais onde a poluição... E onde apanha mais? Belém e Fortaleza, sem nenhuma discriminação, efetivamente. Tudo isso é extremamente trabalhado. Eu queria dizer que é preciso pensar que idade de crianças que levam a palmada, qual a idade dos pais que se lembram disso. Então, essa é a pesquisa da Folha, que é excelente. É só para reforçar, professor, a lei da palmada, a pesquisa feita pelo Data Folha, 50% dos pais contra e 36% a favor. Eu preciso também dizer uma outra coisa, que a violência não é propriamente objeto de referêndum ou plebiscito. Porque se você perguntar se as pessoas são a favor da tortura ou da pena de morte, também vai ser por aí. Nós estamos sempre melhorando. Mas não interessa saber se a maioria da população está a favor da utilização da violência. A questão é que o Estado brasileiro se comprometeu na comunidade internacional a eliminar a prática da violência contra a criança nos castigos colorais. Agora, é claro que isso é a tese. Agora, os pais não são criminosos. Os pais que dão palmada não vão ser aprisionados. Eles vão ser punidos de alguma forma? Absolutamente, absolutamente. Agora, se os pais cometerem violência, que está, como o Heródoto lembrava, no Código Penal, aí vão sofrer o Código Penal. Agora, o objetivo, um dos objetivos básicos dessa lei, nos 30 países que já aprovaram, é no sentido de sofisticar, ajudar os pais a cumprirem as suas tarefas tão difíceis, de uma maneira mais respeitosa. Professor, saindo um pouco da violência doméstica, da relação pais e filhos, saindo de dentro de casa e indo para as escolas, que é uma questão muito grave hoje no nosso país, queria fazer uma outra pergunta. Como o senhor, você reagiria, hoje, se estivesse dando aulas em uma escola da periferia e os alunos todo dia o ameaçassem, xingassem e partissem para a violência física, como tem acontecido frequentemente? Qual a causa dessa perda de respeito pelo professor e qual seria a solução para esse grave problema da educação brasileira? Olha, eu não posso julgar os professores. Primeiro, que eu nunca tive experiência de dar aula nem para primário, nem ginásio, nem para colegial, nem na periferia. Não por uma opção preferencial, mas pelos caminhos que eu fui me metendo. Em primeiro, sem julgar esses professores, da mesma maneira, eu estou falando do mundo e nem vou falar só do Brasil. O problema desses professores é que eles não recebem o apoio que os Estados Democráticos iam dar, que não é só o salário, não é só ter férias, mas precisam ser auxiliados em sua própria formação. A maioria dos professores, e eu não falo só dos professores de colégio, muitos dos meus colegas no mundo, na universidade, apelam para o autoritarismo, quando os pais falam, manda calar, você não pode perguntar. Além do mais, não sabem motivar, não sabem motivar. Tem que ter apoio de psicólogos. Essas áreas conflagradas, que são muitas as escolas na periferia de São Paulo e nos morros do Rio, perto das comunidades populares, é evidente que os professores são largados a esse embate da violência sem o apoio. Se eles tiverem novos instrumentos, saberem de como fazer uma disciplina positiva dentro da escola... Mas será que... Agora, deixa eu só terminar. Ligando os dois, eu espero que o problema não comece em casa. Se você tem escolas em território conflagrado, com traficantes de droga, crime organizado, quer dizer, o que se chama crime desorganizado na favela, o pessoal chama de organizar, mas não é nada organizado. É evidente que a polícia precisa estar lá, precisa ter outras presenças do Estado, não podemos largar. As crianças são muito pessoas. Mas se não é só o Estado, ou esse problema da violência nas escolas não começa dentro de casa? Quer dizer, se não há uma boa educação em casa, acaba explodindo em cima do professor. Você vem pondo água para o meu moinho. Essas crianças que se comportam mal na escola, muitas vezes elas são espancadas dentro de casa. Elas não são respeitadas pelos pais. Elas são submetidas a estigma, a discriminação, sem falar da própria boa palmada. Eu acho meio cansativo falar de palmada, que é uma coisa assim tão doce, é espancamento, espancar a criança. Porque a palmada, outro perigo da violência, é que você começa com uma palmadinha, aí ela não funciona. Aí você aumenta a intensidade. Aí você vai subindo e não funciona. E aí os pais estão absolutamente... Acontece o mesmo em relação aos professores. Agora, eu queria dizer que os professores estão abandonados quando estão situados nesse contexto que você fala. E é evidente que eles estão desamparados e sem os instrumentos adequados. Agora, não vai adiantar recuperar, como no colégio Pedro II, no final do século XIX, a palmatória. Ou então, depois, no início do século XX mesmo, as escolas... Eu não conheci. Eu tinha só espetou que a mensagem... A violência se inverteu. A violência se inverteu. A violência se inverteu, infelizmente. A gente não quer violência nenhuma, mas ela se inverteu. Porque hoje, como o Ricardo lembrou, os professores são ameaçados de violência, os professores são agredidos na porta das escolas. Quer dizer, os professores não têm um controle sobre os jovens, os adolescentes, e acabam sendo agredidos, principalmente professoras. E, às vezes, são objetos de algumas aspas também, brincadeiras absolutamente estúpidas e tal. Sem falar do bullying, que, enfim, a provocação... Colegas. Olha, a violência das escolas está altamente estudada. Enfim, há programas positivos. Quer dizer, também não vamos deprimir achar que a coisa está totalmente perdida. Há a formação, há programas, há ONGs trabalhando nessa direção. E a questão da escola já está muito mais proibida. Quer dizer, mais de 120 estados, a violência física é proibida na escola. Agora, esse outro problema das crianças agredindo professores, não está propriamente sendo contemplado por essa lei. Então, não dá para colocar tudo nesse balaio, viu, Cocho? Professor, voltando um pouco aos dados da pesquisa da Datafolha sobre a lei da palmada. Ela apontou que 72% dos brasileiros já sofreu algum tipo de castigo corporal na infância. Ao mesmo tempo, 54% são contra o projeto de lei que quer proibir a palmada e outros castigos físicos. Então, quem apanhou, acha normal, ou tende a achar normal bater? Por quê? E se apanhar implica em prejuízos? Não era de se esperar uma opinião contrária dessas pessoas que apanharam na infância? Quer dizer, na resposta da pesquisa da professora Nancy Cardia, é bastante alto o número das pessoas com mais idade que apanharam e acham que continuar batendo vale a pena. Aí aparecem vários componentes. Um, aquilo que eu tinha mencionado. Os que batem foram espancados pelos pais e pelas mães. E os pais e as mães foram espancados, por sua vez, pelos seus avós. Há um sentido muito imediatista. A palmada quer obter um resultado imediato. É um desastre, porque muitas vezes não consegue nem... E também há toneladas de pesquisa médica dizendo que esse imediatismo, de querer obter alguma coisa, esse objetivo imediatista da palmada não vai trazer nenhum benefício. Um pouco preocupante na nossa pesquisa é que algumas áreas jovens que não foram, não receberam palmada, em alguns momentos, se inclinam a favor da palmada. Eu acho que, quando essa pesquisa for publicada, ela tem a vantagem, ou a complementa da Folha, dizendo que nós temos que buscar que setores estão tendo essa expectativa que você está transmitindo. Isso não pertence a todos aqueles que apanharam. Você tem que desagregar a puridade. E também outra coisa que não está na pesquisa da Folha, se a pessoa é batida, espancada ocasionalmente ou é regularmente. Então, olha, eu achei... Quando eu, segunda-feira, abri a Folha, eu achei que podia ser pior. Eu achei até que 36 a favor da lei, puxa, já começamos bem. E daí podemos aumentar. Porque você vê que 70 e tantos... 72% sofreu algum tipo de caráter. Sofreu. E só 54 são a favor? Só 54 contra, já estamos começando. Doutor Paulo Sérgio, vamos fazer aqui o nosso segundo intervalo aqui no nosso programa Roda Viva de hoje. E a gente volta em instantes. Até já. E você acompanha hoje aqui no Roda Viva uma entrevista de Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político e autor, apelido da ONU, do mais completo estudo mundial sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Então, Paulo Sérgio, ainda voltando sobre essa questão da violência e da própria lei, muitas vezes uma lei não é aprovada no chamado clamor popular. Nós temos vários exemplos interessantes recentes no país, na nossa organização. Por exemplo, a chamada Lei dos Crimes Ediondos, que foi uma lei que veio num clamor popular, houve o sequestro de um empresário no Rio de Janeiro, acho que Medina, depois assassinaram a filha da autora da novela, aquilo criou um clamor popular, veio uma lei como essa. E essa lei, por exemplo, ela não admite progressão de pena. Ou seja, ela não admite que o cidadão aos poucos possa ser reintegrado na sociedade, vai ficar trancado até o final, até cumprir a pena por inteiro. Essa questão dessas chamadas leis de clamor popular, elas não... são exacerbadas, que a gente vai mais pela emoção e menos pela razão? Olha, a lei contra o castigo físico não está na companhia dessa lei, porque não há nenhum clamor popular pedindo essa lei de proibição do castigo físico. Quer dizer, a própria, como é, 54 pessoas, 54% estão contra a lei. eu não sou propriamente um penalista, mas eu, desde o primeiro momento, acho essa lei do crime de hondo uma maneira equivocada de fazer direito penal. E, evidentemente, quando você, ao mesmo tempo, você pensa que a prisão... Fica-se dizendo que a prisão serve para ressocializar, recuperar, e você ter uma categoria de crimes bastante problemática, na qual nada vai acontecer, não vai haver procuração da pena, etc. E essa lei não tem nada a ver com o projeto de lei que está sendo proposto a respeito dos castigos físicos. Não faz parte do clamor popular. O Brasil, simplesmente, está cumprindo a sua obrigação internacional. Os países que adotaram essa lei, houve mudança? Em que tipo de mudança ocorreu nos países que adotaram, então, a lei? Olha, eu vou contar um que nós, de uma certa maneira, até comemoramos, porque a rainha da Suécia esteve em São Paulo, participando do seminário, a Marisa Letícia, inclusive, a primeira dama, estava presente nesse dia de seminário. Na Suécia, o que aconteceu? Há 30 anos, era muito maior a rejeição em relação à proibição de castigos corporais do que nós estamos vendo no Brasil. O que aconteceu nesses 30 anos? progressivamente, o número de pais que foram, começaram a achar que a proibição era uma boa, foi aumentando. Hoje, somente, cerca de 10% dos pais e mães contatados acham que vale a pena usar a violência. E, em todos os outros países que a lei foi introduzida, o processo é muito semelhante ao que está acontecendo no Brasil. primeiro, há um choque. O Estado é totalitário, vai começar a se meter dentro da casa, a autoridade dos pais vai ser totalmente esvaziada, não vamos mais poder disciplinar os nossos filhos. Toda essa bobageada, isso é muito parecido. Nós não temos, o Brasil não tem o dom da originalidade a esse respeito. Mas, depois, graças a debates como esse, o pessoal vai cair na real, vai ver que, na verdade, é uma lei amiga da família, amiga dos pais. professor, em relação à violência no país, o nosso telespectador Carlos Henrique de Campinas quer saber como é que o senhor vê no Brasil a questão do abuso do poder de autoridades em algumas situações? Olha, eu acho que um grande problema do funcionamento do sistema policial é o baixo, eu quero usar termos bastante diplomáticos, porque esse não é o tema de hoje, de debate, eu acho que os mecanismos de responsabilização dos crimes da força policial no país são extremamente precários. Por exemplo, execuções extralegais por parte de polícias, por exemplo, a prática de tortura, que ainda continua, agora mesmo o pastoral carcerária publicou um relatório bastante bastante importante esse respeito, eu acho que a democracia, nós avançamos, eu sempre que estou dando aula em algum lugar, mesmo aqui no Brasil, onde eu não dou mais aula, eu gosto muito de fazer os alunos entrarem numa máquina do tempo do professor Papanatas, do tempo do Brupo Tuno, e pensar como nós éramos há 5, há 10, há 20, 30 anos em relação a tudo isso que a gente está debatendo, em relação mesmo ao problema dos abusos da Força Policial, eu acho que é um problema, é um problema e hoje no Brasil, no mundo, não é mais moda ficar matando suspeito, quer dizer, não há nenhuma democracia no mundo hoje que tenha como prática recorrente matar criminosos ou suspeitos de... Ivã, por favor. Professor, embora o senhor esteja falando aí de uma maneira otimista em relação aos direitos humanos no mundo, há fatos que às vezes contrariam essa hipótese, por exemplo, recentemente, vou dar um fato no Brasil e um fora, recentemente o STF colocou uma pedra em cima da discussão sobre a lei de anistia, se ela se estendia aos agentes do Estado que cometeram crimes de tortura ou desaparecimento forçado durante a repressão. Por outro lado, na Espanha, o juiz Baltazar Garçon, que foi o responsável por aquela prisão espetacular em 98 do Pinochet em Londres, foi suspenso pela justiça porque estava mexendo ali nos crimes da era do franquismo. Queria lhe perguntar se o senhor não acha que está havendo um revés do discurso de direitos humanos no mundo no mundo ou se isso são dois fatos isolados e o que o senhor achou dessas duas decisões? Hoje vou brigar com a porção de pessoas. Evidentemente que essa decisão do Supremo foi, a meu ver, uma decisão lamentável baseada numa visão de anacronismo do que aconteceu exatamente na transição brasileira. Quer dizer, quando os meus amigos a favor disso que falaram do tal pacto, houve um pacto entre as duas partes, eu sempre lembro do Feola, o Garrinche falando para o Feola, conversaram com o inimigo? Não, não conversaram. Aquele projeto de Anichia que foi aprovado, aquilo foi da constituinte do Planalto, não teve nada a ver com o projeto da Anichia. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu não sou jurista, não sou muito competente, mas é evidente que isso é um acidente de percurso. O presidente Lula fez muito bem em encaminhar um projeto de lei de Comissão da Verdade e eu espero que a Comissão da Verdade seja ainda aprovada durante o seu governo. Se não vai dar agora para responsabilizar os torturadores, os assassinos, os que fizeram desaparecimentos políticos na ditadura, pelo menos nós vamos poder ter alguma verdade sobre o que efetivamente acontecer. Os serviços do juiz Baltazar Garçon são extraordinários. Antes dessa questão que não está ainda resolvida. É uma parte extremamente conservadora do judiciário espanhol e uma associação que entrou com essa denúncia. Mas ele fez serviço admirável, falemos o que significou para o mundo a pronúncia do general Pinochet. Não dá para ganhar sempre, Ivan. Para cada... A gente faz avanço. Quer dizer, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é um progresso extraordinário. Quer dizer, tudo em direitos humanos é muito jovem. A declaração tem um pouquinho mais de 60 anos. os tratados são todos muito jovens. Eu sou, ainda que às vezes fique deprimido, há progressos enormes. A aprovação do Tribunal Penal Internacional foi uma vitória... Então, Paulo, a opinião do senhor, o crime de tortura é imprescritível? É imprescritível, claro. Inclusive... Quer dizer, a qualquer momento uma pessoa pode ser, então, pode ser julgada e pode ser condenada por um crime... A normativa internacional é essa. Isso é um enorme debate, porque alguns ministros do Supremo não gostam disso, essa questão daí. E é uma questão no Supremo que não está bem resolvida. No Supremo brasileiro, você está dizendo? É, no Supremo brasileiro, no Justiário brasileiro. Porque há uma certa... Há um certo... Há um certo... Não por todos os ministros, evidentemente, há ministros que têm uma formação extraordinária no direito internacional, mas há muitos juízes que não sabem nem que existe a normativa internacional. E a questão da Convenção Internacional contra a Tortura que o Brasil ratificou, quer dizer, quem mandou o Brasil ratificar? Ninguém obrigou. Se ratificou, tem que respeitar. Então, está na Convenção Internacional a imprescindibilidade. É claro que esse julgamento do Supremo em relação à lei da anistia realmente vai de encontro a essa imprescindibilidade, mas o julgamento do Supremo não é o último capítulo nessa história do acerto de contas com os torturadores durante a ditadura de 64. Professor, é possível traçar alguma relação entre essa polêmica da anistia aos torturadores e a polícia que nós temos hoje que perguntou? Olha, a prática internacional, os países que, há pesquisas de colegas minhas a esse respeito, uma delas esteve até aqui, a Catherine Sikink, os países que acertaram contas com seus torturadores e assassinos hoje têm melhores condições de lidar contra as violações de direitos humanos cometidas por órgãos policiais. É certamente alguma coisa bastante importante que vários dos ditadores da Argentina estejam presos. Bordabé, Uruguai, prisão domiciliar, eu acho isso muito pedagógico. E é evidente que essa impunidade para os torturadores da ditadura, evidentemente, que é uma referência valiosa para os torturadores do presente. Quer dizer, eu acho que a luta contra a tortura no Brasil, nós temos uma boa lei, nós ratificamos a convenção, como eu disse, mas a luta contra a tortura hoje seria facilitada se nós já tivéssemos acertado contas com os torturadores da ditadura. Professor, por favor, o senhor poderia citar dois exemplos concretos, um de respeito aos direitos humanos e outro de desrespeito aos direitos humanos na vida recente do país, em comparação com outros países onde o senhor já deu aulas e foram vários ou fez pesquisas, qual a posição do Brasil em relação aos direitos humanos? Estamos no andar de cima ou no andar de baixo das sociedades civilizadas? Olha, é sempre no meu relatório, não mostrei, eu queria mostrar a capa do relatório. Só esse sim. Depois eu digo como acessar o relatório. Uma coisa que nós nos recusamos foi fazer classificação. É muito problemático você fazer um ranking, uma classificação de como... Há várias tentativas, quer dizer, por exemplo, uma organização Freedom House tem várias medidas para... O próprio relatório de desenvolvimento humano... A sua experiência pessoal? A minha experiência pessoal. Eu acho, por exemplo, eu acho que nós caminhamos enormemente na proteção da mulher da violência. A lei Maria da Penha é um tempo. Nós estamos muito melhor que outros. Esse é um exemplo positivo e um negativo. O exemplo... O exemplo negativo é a tortura. Não dá para continuar a tortura da democracia. Não, é, para mim, alguma coisa extremamente cansativa e dolorosa, cruel. E alguma coisa que eu estou... Estou parecendo, como é que se diz, disco com a agulha quebrada, aquela... Aquela... A torcadista que tinha que pôr uma agulha, né? Eu passava, no outro dia, para o Ivão, no excelente caderno, aliás, que eu elogiei em outra revista, então tinha que dizer uma coisinha simpática, aliás. Passei os artigos meus de 83, eu parecia um gaga, onde eu estava debatendo essa questão das execuções destas judiciais por parte policial. E das mortes dos policiais no bico, não é? A maior parte dos policiais mortos, hoje, em São Paulo, são no bico, quer dizer, aquele pessoal que você vê na porta do açougue, da padaria, estão caindo, e é evidente que isso, a democracia não pode conviver com o ataque, quer dizer, tenente-coronel da PM trucidado, assassinado, é preciso ter respeito com as autoridades policiais, mas, ao mesmo tempo, as execuções extrajudiciais, que continuam igualzinho, 82, 83, são jovens da periferia, são os árvores descendentes, eu desisti de falar sobre isso, só me lembrei disso porque eu mandei esses artigos para o... Mas essas são duas coisas, mas, olha, tanta coisa positiva, uma das outras coisas, o Paulo Vanuc, eu tinha que ter uma entrevista na ONU, e o Paulo falou para mim, lembra que são 16 anos de uma política de direitos humanos, é difícil os países terem 16 anos, quer dizer, até vindo, eu estava imaginando, eu não sei se o presidente Fernando Henrique concordaria com isso, ou o presidente Lula, mas eu diria, se o Paulo Vanuc, o Paulo Vanuc podia ter sido secretário de Estado de Direito no governo Fernando Henrique, e eu podia estar muito bem no governo Lula, com a maior facilidade. Então, houve, quer dizer, o que se avançou em termos de, por exemplo, a ratificação do TPI, o reconhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o aprofundamento dos programas sociais, tudo isso é meio difícil falar em conjuntura de campanha, mas a gente tem que falar isso por quê? Porque a gente espera que qualquer um que seja eleito, seja o Serra, Dilma, Marina ou Plínio, a gente espera que eles continuem essa caminhada dos 16 anos. Eu acho que o maior ponto de glória da democracia brasileira, eu não estou sendo triunfalista, não estou dizendo que a política de 16 anos resolveu tudo, mas uma continuidade de 16 anos na mesma linguagem que os três programas nacionais de direitos humanos são uma expressão, eu acho que é um tento da democracia brasileira. Ok, Doutor Paulo Sérgio, nós vamos fazer aqui o nosso último intervalo do Roda Viva de hoje e eu quero lembrar aqui ao nosso telespectador que o memória aqui do Roda Viva está à sua disposição, é só você entrar aqui no nosso site, que é o tvcultura.com.br barra Roda Viva e você pode pesquisar o nosso conteúdo com o nosso arquivo está à sua disposição, você pode também mandar e-mails, críticas, sugestões, aquilo que você julgar que é relevante aqui no programa. A gente volta em instantes. Até já! Você acompanha hoje aqui uma entrevista com o nosso convidado que é Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político e coordenador do Centro de Estudos e Violência da Universidade de São Paulo. Doutor Paulo Sérgio, temos falado e o senhor explicou já várias vezes da adesão do Brasil a determinados tratados internacionais e se o país aderiu ele tem que, obviamente, cumprir. Tem outros setores também, não só no setor da violência. O que o senhor diz a respeito à descriminalização das drogas que também é hoje uma preocupação internacional, os países são favoráveis, outros são contrários e aqueles que são favoráveis estão dizendo o seguinte, bom, se descriminalizar, quem é que vai coordenar isso? Olha, eu não sou especialista nisso e não quero dar palpite, mas como eu também não sou candidato, eu posso dizer o que eu penso. nessa direção, eu acho que é extremamente saudável o debate sobre a descriminalização. Você sabe que uma das personalidades internacionais que tem animado esse debate é o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu acho extremamente importante que se enfrente essa questão. A política repressiva ao consumo de drogas tem sido um desastre internacional, a começar pelo país que tem maior número de consumidores, que são os Estados Unidos. A política brasileira de atribuição de penas por consumidores ou traficantes é uma bagunça total, o número de pessoas que não estão condenadas dentro das prisões por terem consumido maconha, mesmo por quantidades ínfimas estão trancafiadas e tudo isso. depois a justiça brasileira também não tem uma vocação prioritária de desmantelar a rede do narcotráfico, porque essas operações cinematográficas nas favelas do Rio isso é para a galera, porque acha que algum traficante mora numa favela, mora, sei lá, na Barra da Tijuca, em Miami, ou acha que algum traficante vai morar na periferia de São Paulo. Então, essas batidas, tudo isso aí, é como se dizia antigamente para inglês ver, é preciso uma política de inteligência, de infiltração, não adianta ficar essa política de abater, abatemos hoje sete traficantes no Morro do Alemão, pés de chinelo, pequenos que circulavam a mercadoria, isso não convence, isso está tudo errado, e no Brasil há uma massa de conhecimento importante que permite rever essas políticas. É claro que na época de eleição nenhum candidato vai ser tonto dizer que é a favor da descriminalização, porque é um tema extremamente completo. Mas eu me alinho nas posições do presidente Fernando Henrique. Falar em eleição, daqui a pouco nós vamos às urnas, cinquenta e poucos dias que faltam. Na sua opinião, qual deve ser a prioridade do próximo presidente ou presidenta no campo dos direitos humanos? Qual é a coisa mais importante para o próximo governo nessa área? A coisa mais importante? a coisa mais importante é manter a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Eu acho que, não porque eu tenha passado por lá um momento, mas é porque permite fazer uma coordenação importante. O que falta fazer? Não, o que falta fazer, bom, você tem que definir em que área de direitos humanos a questão da criança, evidentemente, eu esperaria que o novo governo, se a lei não for ainda aprovada, que aprovasse essa lei, porque nenhuma violência em relação à criança pode ser admitida, toda violência pode ser prevenida. Esse é um pouco o slogan do próprio estudo sobre violência. Eu acho que continua a haver um problema grave no sistema de segurança. a 15 projetos de reforma das polícias no Congresso, nesses quantos anos? 25 anos da... Redemocratização. Da redemocratização. É o mesmo que a ditadura nos legou. Não dá. Essa história de ter polícias se brigando, se atirando em todo o país, não dá. Isso não tem bom senso. É preciso haver melhor coordenação. O governo vai ter que enfrentar e eu acho que o governo federal tem um papel de coordenação importante. Tanto no governo Fernando Henrique, quando houve o primeiro Programa Nacional de Segurança Pública, como o atual Programa Pronace, são passos importantes nessa direção. Na área dos direitos civis, não dá para nós continuarmos com esse racismo estrutural que continua. Quer dizer, a população infantil e jovem afro-ascendente precisa ser dramaticamente promovida, porque, senão, eu não vou ver na minha vida mudanças de indicadores sociais em relação à família afro-ascendente. Mas a gente defenda que não tem racismo no Brasil, que o Brasil não é um país racista. Bom, quem acredita em história da carochinha pode acreditar. Quem acha que há democracia racial é só ir a alguns restaurantes no Rio e São Paulo ou entrar em clubes ou tentar alugar um apartamento? E quem diz que a política afirmativa, ela pode, aos que argumento, poderia reforçar um certo raciocínio racialista? Olha, isso é gente que não sabe, não sabe do que está falando, porque, na verdade, o saldo do país que teve mais políticas afirmativas que é os Estados Unidos são os indicadores em relação ao bem-estar, em relação à localização dos afrodescendentes nas carreiras do Estado, no judiciário. Nós estamos lá no chão. Então, não dá para ficar esperando que o desenvolvimento econômico promova os afrodescendentes. Eu acho que, quer dizer, na Sesquipedal desigualdade brasileira, os que são os desiguais e desiguais são os afrodescendentes. Eu acho que o governo tem que enfrentar isso de cara. Com política afirmativa, sei lá, inventem. Mas como, quer dizer, eu acho que isso precisa ter... As políticas universalistas de promoção de direitos humanos não bastam para promover os direitos da população afrodescendente. São os que mais não terminam a escola, são os que menos entram na universidade. são os menos representados em todas as carreiras do Estado no Brasil. Não dá para continuar. Quer dizer, uma coisa, uma política positiva que eu ajudei um pouquinho a fazer com o chanceler Celso Láfio foram as bolsas para o... Bolsas de estudantes afrodescendentes para o Itamaraty, que o governo Lula manteve e continuou, porque o Brasil, com quase a metade não branca, só tinha diplomata branco. Não é uma coisa constrangedora você viajar pelo Brasil e tudo branco. Então, é evidente, a gente quer mais advogados, afrodescendentes, mais juízes e isso tem que acontecer. E um presidente da República com uma visão clara em relação à promoção dos afrodescendentes, eu vou ficar contente. O senhor, portanto, é a favor das cotas das nossas universidades? Eu não sou, eu sou entusiasticamente a favor de qualquer cota. Agora, é evidente que isso precisa ser administrado. Por exemplo, na Universidade de Brasília chegou uma... que a coisa era com foto, não é? Então, teve... Isso é verdade, porque eu vi num filme do Adam Stepan, Fome Darko, então, irmão gêmeos, um foi aprovado e o outro não. Quer dizer, claro que essas políticas precisam ser bem implementadas, mas há um saldo de conhecimento, de experiência extraordinária e que o próximo presidente pode perfeitamente... E não vai ser novidade, já tem várias universidades já fazendo esse tipo de cota com grande eficiência. Professor, ainda em relação à lei da palmada, há muita discussão aqui no nosso site, polêmicas em relação à forma correta de educar. A gente tem uma pergunta aqui do nosso telespectador Marcos Soares, de São Paulo. Ele quer saber numa situação limite em que a criança pequena bate no pai ou na mãe, o que fazer? Olha, Marcos, isso não deve ser tomado como um crime de lesa-majestade, porque o pai não é o ditador. Uma criança de cinco anos que dá um tapinha no pai, o pai quer sair no cacete, abaixar, dar uma palmada na criança, quer dizer, isso realmente seria uma insensibilidade total que o Marcos não faria. É preciso saber, primeiro, porque a criança é se comportando. Primeiro tem que entender. Abre lá a revista. Crescer, está lá Marcos, vai lá no site da Crescer. É, mas não é só ele não, professor, tem a Silvana Souza dizendo que muitos filhos batem e torturam, pais, avós, tem muitas polêmicas. Filho torturando o pai, isso já é, já são quase casos, casos patológicos. Eu estou dizendo do primeiro caso. De educação mesmo. Se o seu bebê, se o seu filho adorável dá um tapinha ou bate, você tem que se perguntar por que o garoto está fazendo isso. A melhor forma é o diálogo? Não, bom, é difícil dialogar com o bebê. Você tem que entender se for um bebê de três anos, dois anos. Agora, porque ele bateu em você, você vai ficar ofendidão? Ora, por favor, bateu, não, o que é engraçado é o seguinte, o pessoal se preocupa porque o filhinho dá um tapinha. Aí, mas os pais não se incomodam de dar um tapão nos filhos que batem no paizinho. Então, é evidente que eu quero responder de maneira séria ao Marcos, a todos os telespectadores que com muito direito têm todas essas dúvidas, é que é preciso entender. Conversa com o psicólogo, vai ao médico dele, sei lá o que está acontecendo com essa criança, é porque é meio esquisito criança. E tem muito, tem crianças que não estão batendo para ofender o pai, os pais com ofendidíssimos, sei lá, algum tipo de descontrole, Paulo, posso fazer algo? A lei, no final das contas, ela sozinha, porque a gente está falando aqui de educação não só das crianças, mas dos pais, né? A lei sozinha, assim, uma campanha ou algum trabalho que começasse até no pré-natal que fosse, vai funcionar? Qual o caminho Não, absolutamente você tem toda a razão, a lei só não funciona. Nenhuma lei é varinha de condão, varinha mágica. E não vai ser essa que vai mudar a atitude dos pais. O que é formidável é esse debate, quer dizer, o blog, todos os blogs, o Aliás, a Folha Team, o Suplemento Equilíbrio, o blog do Cocho, todos os blogs, e nós aqui, isso faz parte desse debate. E os pais não estão no banco de acusação. Os pais, eles têm que receber apoio, têm que receber instrumentos para desempenhar o papel que é fundamental e é só deles. Porque é uma, a gente teve um comentário numa matéria sobre isso no site, o pai dizia que, que era um superdefensor da palmada, que medo e respeito caminham de mãos dadas, que sem isso, como ele ia ter autoridade sobre o filho? Como que a educação é essa? No processo democratizante que a família vem tendo desde a República Romana e com o enfraquecimento do padre, poder, direito de vida e morte, o medo, o medo, isso só funciona em ditadura e autoritarismo. Os pais não podem ser ditadores autoritários. Eles têm que promover os filhos para viverem na paz, na violência, e não é na base da cacetada, chinelada, assintada, que isso vai acontecer. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta mais de caráter, pessoal. Eu te conheço já há muitos anos, muitos. Você dedicou uma vida e uma carreira a essa questão dos direitos humanos, principalmente. E, como professor, como pesquisador, viajou o mundo inteiro, continua trabalhando fora e aqui. O que mudou do início da tua carreira para agora, na imagem que o Brasil tem nesse campo? Como é que você era recebido e como é que você é recebido hoje? Como é que você se sente por, sei lá, 40 anos de carreira nessa área? como é que você é visto? Olha, o Brasil é percebido, eu só quero falar no Conselho de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos ou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele é percebido como o interlocutor válido nessa área de direitos humanos, porque raras democracias no Sul têm o nível de ausência de censura, de transparência, de debate aberto que tem o Brasil. Além do mais, apesar de ser um país, como nós estávamos falando, que tem gravíssimas violações de direitos humanos, é um país que é respeitador dos 16 anos de política, de promoção dos direitos humanos. O Brasil é um negociador confiável. Em vários tratados, quer dizer, o Brasil, nós não teríamos a declaração e o programa de ação de direitos humanos de Viana em 93, se não fosse o presidente do comitê que redigiu, o embaixador Gilberto Saboy. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, também a Convenção de Roma foi aprovada, graças, em grande parte, ao papel do Brasil. O Brasil tem uma das melhores, como eu já disse, leis de refugiados do mundo, graças ao antigo delegado aqui no Brasil, Guilherme Storza da Cunha, e o deputado Aloysio Nunes Ferreira. O Brasil tem uma das melhores leis de promoção dos direitos da criança, que é o Estatuto da Criança. e da adolescente. Quer dizer, o próprio Conanda, a estrutura dos conselhos municipais, estatuais de proteção da criança, é um exemplo citado em todo o mundo. Se você abrir a revista Economist, tem duas páginas só de debate sobre a questão da Bolsa Família. O Economist é um órgão bastante conservador e de uma visão extremamente positiva. Quer dizer, hoje, Nova York está imitando o Brasil, tem uma espécie de Bolsa Família que o prefeito Bloomberg está colocando em prato. Não, o Brasil é percebido basicamente como uma democracia, não faz as maluquices que alguns vizinhos fazem, que eu não vou nomear, que não me deixam entrar, aliás, que não me deixam entrar, de fechar empresa de televisão, de rádio, isso não acontece, não acontece aqui. Então, eu acho que nós, apesar de todas as limitações, nós somos percebidos como uma democracia e promovendo direitos humanos, apesar de todos os problemas que nós... Isso é uma mudança total. Eu me lembro que o ministro Paulo Brossard, espero que não esteja me ouvindo, no governo Sarney, chamava anistia de organização subversiva internacional. E, a partir da democracia, as missões, os postos diplomáticos do Brasil se tornaram interlocutores das organizações de direitos humanos, como anistia. Nenhuma embaixada do Brasil hoje se recusa a dialogar, não só no sentido defensivo. Não, eu acho... Eu não quero fazer jogo do contente. Também, se eu dissesse que nada melhorou, é passar um atestado com a apetência a mim, a você e todos os nossos colegas que tentaram fazer alguma coisa pelos viventes humanos desse país. Que valeu a pena. Ah, valeu a pena. Está valendo a pena ainda. Então, Paulo Sérgio, nós aqui chegamos ao nosso final hoje do Roda Viva. Queremos agradecer a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queremos agradecer também aos nossos companheiros jornalistas que estão aqui conosco nesse programa de hoje. Quero lembrar que as perguntas que foram mandadas aqui pelos nossos telespectadores através do e-mail, nós vamos encaminhá-las ao nosso convidado de hoje, desde que elas não tenham sido respondidas. E quero lembrar você mais uma vez que o Roda Viva é exibido aqui às segundas-feiras pela TV Cultura com transmissão simultânea pela internet, inclusive o intervalo vai para a internet também. E também é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora com a nossa programação ou veja aí mais uma atração na sua emissora local. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho